A Polícia Rodoviária Federal localizou na tarde desta quinta-feira, nas redondezas de Passo Fundo, dois caminhões que teriam sido furtados na noite de domingo, do dia 21 de julho, no galpão onde funciona a Ecoterra, de Três Arroios, onde fica a Associação de Produtores Orgânicos do município. Em um dos veículos, os criminosos levaram até o motor. Já em outro caminhão, apresenta condições de uso. No momento, ninguém foi preso e não há notícias da carga levada pelos suspeitos. A polícia segue as buscas para localizar e prender os criminosos.